Olá medrosas e medrosas, tudo certinho com vocês? Eu sou a Rinata e está começando mais um Mundo Sinistro Filmes e Contos. As histórias desta creepypasta não são relatos dos inscritos, elas não são reais. E sim, são histórias criadas por mim. Sendo assim, é proibido copiar total ou parcialmente o conteúdo deste vídeo sem autorização da autora. Peço que inscreva-se, ative as notificações para não perder nenhum vídeo e deixe o seu like. Bons sonhos! Quem mora comigo? Cheguei cansado do trabalho, estava com muito sono. Tomei um banho, vesti uma camisa laranja que havia ganhado de minha mãe no meu aniversário. Nunca havia usado esta camisa. Jantei e fui dormir. Lembro que chovia bastante, estava fazendo um frio bem gostoso para dormir. Deitei, apaguei as luzes do abajur e peguei no sono rapidamente. Horas depois acordei com um barulho, como se algo tivesse caído no chão. Senti mais frio que o normal. Na verdade, meu quarto estava bem gelado. Ainda deitado e sem sair da cama, acendi a luz do abajur e estiquei a cabeça para fora do colchão, para ver se via algo no chão. Vi algo piscar no chão e foi aí que percebi que meu celular estava lá. Achei estranho. Peguei ele do chão e o coloquei na minha mesinha de cabeceira. Estava com tanto sono que nem me indaguei do porquê dele estar ali. Pensei rapidamente. Devo ter deixado em cima da cama antes de pegar no sono. E sem querer o empurrei para fora da cama ao me mexer. Antes de apagar as luzes, olhei para o despertador e vi que eram três horas da manhã. Dormi novamente. No dia seguinte acordei e nem me lembrei do ocorrido na noite anterior. Tomei um banho, comi algo e saí para o trabalho. Ao chegar na empresa logo pela manhã cedo, houve um evento onde precisei fazer umas fotos com o meu celular para divulgar nas redes sociais. E ao entrar na galeria do meu celular e passar as fotos para escolher as melhores e deletar o restante, uma em especial me chamou muita atenção e me deixou apavorado. A foto mostrava eu, na minha cama, dormindo na noite anterior.